Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site WrestlingPT, link na descrição. Uma super estrela que está um tanto sumida e recentemente apareceu para dar uma entrevista foi Amber Moon. Nessa entrevista ela contou uma curiosidade de que ela estava originalmente programada para acabar com a streak de Asuka no NXT. Ela também revelou ter ficado um tanto decepcionada por conta do seu combate contra a Bayley no SummerSlam não ter saído com a qualidade que ela desejava. E Amber Moon também revelou que essa sua atual lesão faz com que ela pense várias vezes que talvez nunca mais conseguirá voltar para os rings. E falando sobre super estrela lesionada, recentemente a diva Nikki Bella fez algumas revelações bastante interessantes sobre sua lesão. Ela acusou os médicos da WWE de serem bastante negligentes por conta dessa sua lesão, já que eles acabavam por ignorá-la. Ela reclamou de eles não terem sido transparentes com ela, contando exatamente quais eram os seus problemas. E várias vezes ela sofreu com isso. Recentemente quem voltou a ganhar destaque na WWE foi o gigante Bob Lashley. E claro que recentemente ele acabou respondendo uma pergunta que muitos fazem. Se será possível ele ter um combate contra Brock Lesnar. O mesmo respondeu que tem certeza que antes que ele ou Brock Lesnar se aposentem, ambos irão realizar um combate. E além disso, Bob Lashley também afirmou que já está lisonjeado em ter um combate agendado contra a montanha Drew McIntyre. Já que segundo Bob Lashley, Drew McIntyre está no mesmo nível que Brock Lesnar, então enfrentá-lo terá o mesmo brilho. E infelizmente temos tristes novidades envolvendo o ex-superstar da WWE, Chad Gaspar. Como foi informado anteriormente, o corpo do ex-superstar estava sendo procurado desde domingo, desde que ele se perdeu no mar. Entretanto, recentemente foi relatado que finalmente conseguiram encontrar o seu corpo e infelizmente o mesmo faleceu. Apesar disso, os salva-vidas informaram que Chad teve um último ato de heroísmo salvando a vida de seu filho. O mesmo conseguiu segurar o seu filho por um tempo e também depois instruir os salva-vidas para que conseguissem tirar primeiro o garoto do mar. E claro que todos nós da WWE em geral desejamos condolências a todos os fãs e familiares do lutador. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!